Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje faria um unboxing de um jogo cooperativo em que os jogadores não podem se comunicar de forma alguma. Eu estou falando de The Mind. Vamos então para o unboxing. Bom pessoal, vamos aqui para o unboxing do The Mind. O The Mind é um jogo para dois a quatro jogadores em que os jogadores não podem se comunicar. Eles devem jogar cartas na mesa na ordem correta, sem haver qualquer tipo de comunicação. O tempo do jogo é 15 minutos. O autor é o austríaco Wolfgang Varsch. Então como eu falei, o objetivo principal do jogo é completar a quantidade de níveis requerido juntamente com os demais jogadores. Então ele vem aqui com um livretinho de regras bastante simples e com dois packs de cartas. Então é um card game basicamente. Ele vai ter 100 cartas aqui, numeradas de 1 até 100. Essa daqui é 1, 2 e assim por diante. Aqui está indo até os 60, esse pack. O outro pack aqui, ele vai conter as cartas de 61 até as 100. E aí ele tem mais outras cartas aqui. Essas cartas básicas de jogo são essas numeradas de 1 até 100. Então vai de 61, como eu falei, vai até aqui o 100. Aí aqui ele tem 12 cartas de níveis, do nível 1 até o nível 12. Ele tem 4 cartas de vidas, que são essas aqui. 5 na verdade. E tem mais 3 cartas de shuriken. E basicamente são esses os componentes aqui do The Mind. Como eu disse, é um card game. E eu pretendo em breve fazer aqui um review desse jogo aqui no canal. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do conteúdo, curta o vídeo para ajudar na divulgação. Inscrevam-se no canal e não se esqueçam de acompanhar as nossas estreias. Os novos vídeos estreiam todos os domingos, às 20 horas. E eu vou estar lá no chat para conversar com as pessoas que estiverem acompanhando a estreia. É isso pessoal, até o próximo Dados do Tabuleiro.